É isso mesmo, Haroldo. Desde o último dia 8, a Rede Municipal de Educação está distribuindo kits de alimentação para todos os alunos da Rede Municipal. Vamos conversar aqui com o secretário de Educação, o senhor Gideon. Gideon, como é que está funcionando essa entrega? Todos os alunos, eles têm o direito de receber? Como é que está funcionando? Então, nessa gestão atual agora, com determinação do prefeito, que é assumido em janeiro, a recomendação é que todos os nossos estudantes que estão matriculados na Rede, eles possam ter direito em receber o kit de alimentação. Está com valor nutricional, ele é preparado aqui pelas nutricionistas aqui da CEMED e está sendo entregue nas 24 unidades escolares aqui do município de Cacuau. Essas entregas devem se estender até quando, professor? Então, nós estamos com a previsão. Nós iniciamos dia 8, aqui entregamos para as nossas creches, todas elas já fizeram entrega para as famílias. De repente, tem alguém que ainda não foi ou talvez não tenha essa informação. Se você tem um filho matriculado, uma filha, vá em qualquer unidade escolar que o seu kit está lá. E você tem o direito de recebê-lo e levar para casa, porque nós estamos aí com o valor nutricional, principalmente agora para o final de ano. Nós tivemos um período de aulas híbridas, porém, nós fizemos alimentação na escola e agora estamos oferecendo o kit de alimentação. São 6.150 kits de alimentação da merenda escolar para todos os nossos estudantes. Os horários de atendimento para essas entregas é o horário normal de aula? Como é que funciona? Isso, é das 7h30 até as 17h, onde funcionam as nossas unidades escolares. Eles podem se dirigir, que tem alguém para atendê-lo. Lembrando que a rede municipal, ela se divide urbana e rural. Na área urbana, nós vamos encerrar, ou seja, praticamente hoje, todas as escolas terão seus kits, porque como é um volume grande, a empresa foi entregando aí por unidade escolar. Na área rural, a partir de amanhã, nós já vamos começar a nossa distribuição e todas as famílias, elas são informadas pelo meio de comunicação que temos direto com as nossas famílias. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.